Eu sou José Sardinha e você está no canal Receitas do Ti Sardinha Já adiantei todo o trabalho pessoal, mas veja o que eu vou fazer com estes ingredientes Isto é grão de bico, como vê, isto é tomatinho cereja que eu já cortei no meio, tenho aqui 4 dentes de alho É uma cebola que eu já tenho picada assim grosseiramente E aqui eu tenho 3 abobrinhas Já tenho 2 cortadas para adiantar e tenho esta Muito fácil, você corta assim E vou deixar assim pedaços mais ou menos Mas quando você for fazer, corte do seu jeito, do tamanho que quiser Eu só estou a mostrar aqui o jeito mais fácil de você fazer este delicioso prato vegano E é muito saudável Não é só as pessoas que são veganos Que vão comer o que eu vou fazer, não é? O que eu também como E não sou vegano Bom As quantidades é você que vai escolher, não é? Eu vou usar uma colher de chá de sal Mas não muito Não abuso no sal Não é bem cheia, mas é assim Rasa, vá Aqui é um tempero que eu compro já pronto Tem salsinha, tem pimentão coloral Tem aqui Tem alho também, alho seco Tem muita coisa aqui E eu vou colocar, vou colocar mais um pouquinho Uma colher de sobremesa Bem cheia Deste tempero Eu vou dar uma leve mexida Agora vou usar óleo Você pode usar azeite 3 colheres de sopa Mais ou menos de óleo Eu vou jogar um pedaço E quando começar Como eu Já tinha ligado o foro ubiculante Ó Para Adiantar o cerveço Eu sempre coloco a tampa Assim vai Adiantar mais o cerveço E economiza muito gás Qualquer comida que você faça Se colocar uma tampa Vai economizar muito gás Porque faz a comida mais rápida Então Eu vou colocar Um pedaço Então Então Você vai colocar Um pedaço Um pedaço E E E então pessoal, mais ou menos cinco minutos, ferveu bem agora eu vou baixar o fogo e vou passar aqui, vou passar para aqui, mais um pouquinho de óleo e eu jogo uma cebola ela já ferveu, ver se o óleo está quente, já está a fazer este barulho aqui eu tenho os alhos e vou esmagar duas folhas de ouro vou tapar para acelerar o processo pessoal, o tempo de fritura de qualquer do que eu estou a fazer, não tem tempo certo depende da força do bico do seu fogão você vai ver, por exemplo, a cebola vai estar boa quando ela começar a mudar de cor vamos levantar aqui, dá uma leve mexida mesmo que venha aqui um pouco sujo da abobrinha lá, não faz mal está quase boa não tem tempo certo, é dois minutos, cinco minutos, vai depender da força do seu fogão não precisa ter um fogão especial, claro, se tiver aquela hipótese de poder ter um fogão melhor com bicos melhores, mais fortes tudo bem, não é? eu estou a ver, até mesmo aqui com tampa que a cebola já está mudando de cor então, já está boa para eu passar à parte seguinte agora eu vou colocar este tomate de cereja mas você pode colocar tomate qualquer tomate aqui a fazer isto eu quando faço os meus pratos de comida não custa tanto sempre trabalhar com o que é mais barato e faz o mesmo do que custa mais dinheiro sempre que eu faço algum trabalho, alguma comida onde eu uso tomate eu sempre coloco um pouquinho de açúcar para cortar a acidez do tomate então no caso aqui é uma colher de café de açúcar vamos terrez僕 prima nós vamos dar um grão grão de pico que já está cozido é uma excelente refeição pessoal é uma refeição vegana mas eu não sou vegano e vou comer olha isto pessoal para aquecer mais rápido vai a dica da tampa um prato muito rápido de fazer pode fazer com feijão como eu estou a fazer com grão vocês quiserem pode fazer com feijão que também fica bem aqui eu escorri a abobrinha para não trazer tanta gordura mistura a abobrinha salsinha olha isso está o nosso prato feito pessoal feito pessoal pode ajudar o canal a crescer cada dia mais e se puder compartilhe eu escorri e eu escorri e eu escorri eu escorri